Olá, meu nome é Emerson. O meu é Nelson. Você tá bem, você tá legal, a gente quer saber. A gente quer saber. E namastê. O vídeo de hoje é sobre as impressões da minha mãe sobre a Austrália, esse país que eu amo. Mas o que eu sinto não vale. O que vale aqui hoje são as impressões da mamá. E eu acho que eu vou ficar um pouquinho surpresa, porque a gente não conversou muito sobre isso. Então, a mesma reação que você vai ter, aqui vai ser igual. Eu espero que seja positiva, né? Então, vamos parar com essa enrolação e vamos começar de verdade. Ok, então. Vamos falar sobre transporte. Qual foi a sua impressão sobre transporte na Austrália? Eu achei muito fantástico. Se caso há um atraso de um minuto, dois minutos, que seja, pra quem mora na Austrália, é um horror. Perde horário do trabalho, perde compromissos, porque é britânico. É aquele horário. Agora, pra mim, que moro no Brasil, que lá nós temos um transporte terrível, terrível, horrível, tirando o metrô. Metrô de São Paulo. Mas a parte, assim, de lotação, de ônibus, essas coisas, no Brasil é muito ruim. Só que aqui na Austrália, como a coisa é tão certinha, os horários, isso fica sufocante, porque muitas vezes você tá aqui se preparando, o Emerson chegava pra mim, Mãe, tem 15 minutos. Então, aquilo me deixava agitada, nervosa, porque se eu não tivesse pronta no horário que o ônibus ia passar, o ônibus só vai passar daí uma hora. Então, por isso que vira aquela bagunça pra quem mora aqui. E pra trem também, né? Que não é uma bagunça. Deixa eu falar do meu ponto de vista. Você se adapta, você sabe que aquele horário você vai ter que estar no ponto de ônibus ou no ponto de trem, ou seja lá o que for, e que você vai chegar, às vezes, no seu trabalho com 2, 3 minutos de antecedência. Aqui, assim, você chega no ponto de ônibus ou trem, você tem lá o horário que vai estar passando aquele transporte. E mesmo assim, você ainda pode mandar uma mensagem de texto e você vai receber no seu celular se tá atrasado, porque tudo é que tem satélite. Não, e deixa eu falar uma coisa. Um dia eu peguei a condução com o meu filho, a gente sai de ônibus e de trem, porque é tudo intercalado, então você tem o horário do ônibus, você já tem o horário do trem pra você descer os minutos certos pra você pegar o trem pro seu destino. Teve um probleminha aqui, negócio de linha, eu não sei o que foi. Uma pessoa caiu numa linha do trem. Eles compensam, eles colocam o ônibus no lugar. Mas eu não sei, esse dia o ônibus também atrasou, não sei se foi 2 ou 3 minutos. Gente, uma senhora subiu no ônibus brava, porque aqui é muito preciso, é muito direitinho. Pra quem mora, gente, isso é ótimo. O que você gostou dos ônibus quando você desce? Outra coisa que eu gostei nos ônibus aqui, que nem senhoras na minha idade, O ônibus, ele tem uma suspensão, ele abaixa pra você subir. Então, você fica quase rente a calçada, você não sobe integral. E outra coisa, você entra no ônibus, enquanto você não sentar, ele não sai. Então, isso, pra gente da terceira idade, que tem dificuldade, isso é ótimo, gente. Isso eu achei maravilhoso, maravilhoso mesmo. Porque lá no Brasil, lá em São Paulo, você tá pensando em subir, o ônibus já tá saindo. Então, eu tô falando isso, que isso daqui é coisa de primeiro mundo. Mas de vez em quando dá umas falhadas que eu fico louco. Não, eu não vi. Eu não vi. Pelos dois meses que eu tô aqui, eu não vi. Porque um minuto que eu atraso, ferrou minha vida inteira. Não, aqui a cidade não tem buraco, gente. Em São Paulo, a gente não anda em ônibus, a gente anda em liquidificador. Também não pode ficar mais do que 15 pessoas em pé num ônibus. Deu 15, fechou e vai embora. Isso também é muito bom. Gostou do trem com dois andares? Ah, gostei. Gente, você escolhe. Ou você desce, ou você sobe. Se não tem lugar embaixo, tem lugar em cima. Em sentido de condução, de trem, de ônibus, aqui é muito bom. Então vamos pro próximo tema, que é clima. Ó, hoje de manhã tava nublado, nós saímos, tava meio chuvoso e tal. Agora tá um sol. E um calor. Um calor insuportável. Um calor de pobre. Porque calor é coisa de pobre, gente. Mas infelizmente... Não reclama. Infelizmente, enquanto a gente tá gravando vídeo, não pode ligar condicionado, não pode ligar ventilador, não pode ligar nada. Então a gente fica sofrendo com essa cara de pobreza. Mas aqui é assim, você levanta, tá uma temperatura, daí a pouco muda. Muda muito, não é? É, muda, muda bastante. Bem radical mesmo. Não tive nada. Olha que tomei vento. Frio, calor, depois uma temperatura gostosa, depois frio de novo, vento. É meio complicado. Mas como lá no Brasil também... Tá igual. Não, não é tão radical assim. Mas tem um pouco disso também. Então quer dizer que acho que meu corpo, ele não estranhou. Ou seja, tá preparada pra fazer muita viagem internacional. Vamos então pro próximo tema que é comida. O que você achou da comida australiana, do sabor australiano? Fala a verdade. Ai, eu... Reclamou, reclamou, reclamou. Eu até agora, eu não sei que sabor tem a comida aqui. Porque não é salgada. É doce. Não gostei. Não gostei. É uma mistureba. É doce. Parece que o leite condensado é diferente. Creme de leite é diferente. Manteiga é diferente. Tudo é diferente, gente. Tudo, tudo, tudo. Então, em sentido de comida aqui da Austrália, gente... Eu vou ser franca pra vocês. Eu não gostei muito, não. Não gostei e estranhei muito. Não, meu filho gosta também. Seis anos que ele tá aqui. Acostuma, né? Só que agora eu tô indo embora, gente. Vou sentir falta de comida, mamãe. Porque ele vai sentir uma faltinha. Ele vai. Porque... Vai deixar tudo congelado agora, porque eu tô mandando. Brincadeira, hein? Mas que ela deixou algumas coisas congeladas, deixou assim. Vamos então pro próximo tema, que a gente vai estar falando sobre cidades. O que você achou das cidades que você visitou? Eu nunca sonhei em fazer uma viagem dessa. Então, eu não sei se eu vou usar a palavra. Eu tô tendo um sonho não sonhado. Então, um sonho que eu não sonhei, mas um sonho realizado sem ter planejado aquilo. Sem ter sonhado aquilo. Mas é uma beleza. Você pensa assim. Eu nunca imaginei de ver aquilo. Que você vê pelas fotos, você vê por filme. É uma coisa. Agora você está diante de uma montanha, que nem a de... Gente, aquilo é uma obra de Deus tão fabulosa. É uma coisa tão maravilhosa na tua vista, que você vê um negócio. Eu fui num lugar que tinha umas árvores lá, que você olhando por foto, você olhando por filme. A pessoa tem que gostar da natureza. A pessoa tem que gostar do novo. Que nem eu, né? Adoro, comi mosquitos, adoro. Gente, mas depois colocamos uma redinha, tudo bem. É sacrificante. O que você achou de cidades como Melbourne, Brisbane, Gold Coast, Sydney, todas essas cidades? Gente, não tenho o que falar. É uma beleza. É diferente. Eu não sei se é a tranquilidade das pessoas. Não existe aquela violência que a gente vê no Brasil. Eu fiquei encantada com os prédios. O que você achou de cidades não para a house da Bridge, da Sydney Harbour Bridge, a ponto? Maravilhoso. Maravilhoso. Não tem aquela coisa. Você tem que estar vendo para ter a emoção que você sente de estar diante daquilo lá. A beleza é gigantesca diante dos teus olhos. Você vê aquele mar lindo na sua frente. Você vê a cidade. Você vê parques. Tudo junto. Então eu já vou entrar no próximo assunto, que é entretenimento. O que você achou do de graça e até do que a gente paga? Eu fui no museu de cera. Eu fui ver a maior tela do mundo. Depois eu fui... Galeria de arte. Eu fui num bairro que diz que é o bairro mais perigoso aqui de Sydney. Ver o cartaz da Coca-Cola maior também do mundo. Eu vi coisas extraordinárias não pagas. Só você ter a liberdade de estar indo para Sydney e você ver um parque e poder deitar de biquíni embaixo. Você tira a roupa e poder deitar para tomar o seu sol. E depois você veste a sua roupa e vai trabalhar ou vai embora para a sua casa. As pessoas não precisam pagar lugar aqui para se divertir. Elas têm muitas opções. E agora também tem uma coisa. Tem os pagos. Nós fomos em muitos lugares. Cinema é caro. Muito caro. O que você achou dos teatros, das peças que a gente assistiu? Eu fui assistir duas peças de filmes que eu gostei. O último que eu fui e fui ver o King Kong. A gente fala fantástico. Uma coisa que brilhou nos olhos da gente está indo para a Brother. Então vocês estão vendo a dimensão do espetáculo que a gente foi ver. E o Cruze nos tempos da Brilhantina. Da Brilhantina também que eu adorei. Fui conhecer Cassino. Barreiro de Coral. Nossa. Olha o que eu estou esquecendo. Então ele vai pôr para mim e depois eu vendo os filmes. Diário de embora. Eu deveria fazer, né? Mas tudo bem. Eu facilito. Agora vamos para o estilo de vida. O que você achou do estilo australiano? Eu achei pessoas muito frias. Sem aquele sorriso no rosto. Mas só a fisionomia. Você tem o cartão postal do lugar. E ter as crianças de carrinho, que maiorzinha, já tem, parece que aquela fisionomia de australiano. Não tem essa abertura toda como tem no Brasil, que é tudo você já encosta. Mas a gente, como brasileiro... Você está numa fila de farmácia, seja lá o que for, a pessoa já é sua amiga de infância. Isso não tem aqui na Austrália. E para falar a verdade, eu gosto disso. Eu já não gosto. Você, por exemplo, você chega num lugar, você vai pedir uma coisa. Quer isso? Tá lá. Ó, é isso. E você quer, por exemplo... Posso mudar isso? Posso mudar isso? Que nem o tipo de um cardápio que seja. Ah, no lugar de pôr essa salada, não dá para pôr a outra. Aqui você sabe que tem... Ah, eu não quero tomate. Dá para pôr mais alface? Aqui não. É aquilo, aquilo é. Eu quero então que você fale sobre segurança. O que você achou? A gente fica assustado porque a gente está acostumada com o Brasil. Que você não pode passar numa rua escura. Você não pode estacionar o carro numa rua escura. Porque lá você não sabe se você vai chegar, já tem um monte de gente. Ou o teu carro está depenado. Ou você é assaltada. Infelizmente, gente, eu estou falando do meu Brasil, mas é isso que acontece lá. Aqui não. Você já ouviu pessoa sacando dinheiro na rua? Aqui, caixa eletrônica na rua. Não, não é na rua. Você não vê um quebrado. É diferente. Você anda na rua, você vive, você respira. Aqui você tem liberdade. Liberdade de andar, de ir e vir. Eu vou fazer um adendo. Com o que você quiser. Isso não significa que a Austrália seja um país 100% seguro. Não, tem. Problemas acontecem aqui, sim. Mas você consegue respirar. Você consegue viver com mais tranquilidade. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Então é isso. Eu queria dizer que esses dois meses foram maravilhosos. Ter minha mãe aqui foi o máximo. Eu espero que ela volte muito mais vezes. Eu também vou para o Brasil para visitá-la. E assim, eu acho que a Austrália ficou muito, muito, muito melhor depois que minha mãe chegou. E isso foi muito bom porque recarregou todas as minhas baterias. E eu estou pronto para mais alguns anos aqui de Austrália. Depois do que ele passou, né? E dizer que eu amo essa mulher. Porque essa mulher é uma guerreira que eu adoro. Te amo, você sabe. Eu também te amo, filho. Adorei estar nesse país. Adorei principalmente porque estou do lado do meu filho. Depois dessa rasgação de seda. Mas é porque nós somos duas pessoas que a gente se ama de verdade. Nós somos muito mais que mãe e filho. A gente é amigo antes de tudo. Então foi muito bom esse período junto. E eu te garanto que muito mais coisa vai estar acontecendo com a gente mais para frente. Então continue assistindo o meu canal. E é isso. Se você quiser saber de outras coisas, muito fácil. Dá uma olhada aí que tem um monte de vídeo. Vai ter um monte de vídeo para o futuro também. Eu te prometo. A gente espera que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. E... Namastê, p***. Transcrição e Legendas Pedro Negri